Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, dia 27 de 8 de 2024. Entro de férias hoje, então só retornamos agora aos trabalhos dia 4 do 9, tá bom? Então é isso aí. EWZ, WZK0.16, aquele esquema, pessoal. Para cima tem que vencer 31.14 e o 111 do pivô, para baixo tem que vir perder o fundo anterior e médias de 220. SP500 sobe 0.30, para cima tem que vencer o 5669, para baixo tem que perder a média de 9 para vir buscar a média de 20 e de 72. DXY cai 0.35, vai perdendo esse fundo anterior, o que abre espaço para vir testar essa região dos 99, 0.99, que não é visitada desde julho 23. Petróleo caiu em 70, tem uma correção normal depois da puxada recente. Para cima tem que vencer a média de 7,2 e 200, e para baixo tem média de 9, 20 aí como suporte, quiçá os fundos anteriores. O ouro sobe 0.30, segue mirando 2,550. A prata sobe 0.30, segue mirando o topo lá de 31.37. Minério de ferro para cima, segue mirando a média de 72. E se passar a mira lá na LTB, para baixo tem as médias de 29 como suportes. Europa trabalhou misto, tá? Ásia também, Bitcoin caiu em 40%, por baixo tem a média de 200 como suporte. E Ethereum, para baixo tem que perder aí essa região dos 2.500 para poder mirar o fundo anterior, tá? Estou falando já o pedido ali do Roberto, lá do grupo aberto. T10, T10 naquele esquema. Para cima tem que vencer a média de 9, média de 20 para poder mirar a topo anterior. Para baixo segue mirando o fundo anterior na região do 3.6.000, tá? E EDV Vanguard, também mesmo esquema. Vamos lá, Trading View. Para cima mira a topo anterior, para baixo tem a média de 9,20 como suporte. Se perdê-las, mira o fundo anterior, tá bom? Muito bem. Falando agora do nosso mercado, DI deu uma puxada agora no final do pregão, né? Para cima continua na mesma. Na verdade, no diário continua na mesma, né? Segue de lado, para baixo mira a média de 72. Para cima tem que vencer a LTB. Ibovespa, fecha em queda de 0,10 depois de renovar topo histórico, né? Luciano, já é uma falha de topo? Ainda não. Ainda não. Para ser uma falha de topo, tem que vir perder essa LTA aqui nos 60 minutos, tá? Ó, tá vendo essa LTA aqui? Se perder essa LTA e sim teremos um indício de falha de topo, para baixo mira 134.837. Setor financeiro, cai 0,70, correção normal. Aqui já vem trabalhando no diário de Nápoles de venda, ó. Topo, fundo, topo. Para baixo mira 14,030, 13,833, tá? Matérias básicas sobe 0,60, aciona o 9,3 de compra, indicadores estão comprados. Para cima mira topo anterior e o 5,806. Small cap cai 0,97. Continua com o pivô de alta, mirando 111,66, tá? Para baixo, médias servem de suporte e o 104,10. Dólar futuro, sobe 0,20. Aquele esquema, né? Para cima tem que vencer topo anterior, para baixo tem que perder os 5,470 nos 60 minutos para poder mirar gaps em fundo anterior. Índice futuro cai 0,13 depois de testar o topo anterior. E aqui a gente já vê que perdeu a LTA. Então, por tendência, né? Falha o topo, né? Testa topo e falha. E está rompendo a LTA. Pela inércia do movimento aqui, a tendência é vir buscar teste de 136,740. E se perdeu 136,740? Aí a gente olha mais embaixo, né? Ainda é cedo para a gente falar disso. Beleza? Por enquanto, para cima tem que vencer 139,200. Para baixo está puxando, buscando 136,740. Falando das blue chips, Ambev, Ambev cai 0,38. Naquele mesmo esquema, né, pessoal? Para baixo tem que perder 12,77 para confirmar pivô de baixo, mirando 12,50, 12,28. Para cima tem que vencer 13,20 para poder mirar o topo anterior. B3 cai em 17. Segue de lado no diário. Nos 60 minutos continua mirando 12,40. Perder essa média de 9 no diário tem potencial para vir buscar a média de 20. Banco do Brasil perde a média de 9 em fechamento no diário. O que abre espaço para vir buscar a retração em 27,40. Média de 20 e média de 72. Nos 60 minutos tem que perder 27,75 em fechamento para poder andar. Bradesco perde ali a média de 3 no diário. Segue naquela venda de risco depois da falha de topo, né? E continua mirando 14,80, 14,30. Elet 3 foi muito próximo do alvo. Foi a 14,32. O alvo era 14,69. Por baixo, média de 9 chama como suporte. Para cima segue mirando 14,70. Itaúsa está bem de lado. Está troncado. Precisa perder a média de 9 aí para poder mirar na média de 20. Itaú também trabalha bem de lado. Tem que perder essa média de 9 no diário para poder mirar lá na média de 20. JBS segue totalmente de lado. Para baixo, mira média de 20 e gap no diário. Para cima tem que vencer o 35,75, 35,80 ali nos 60 minutos. Tem muito fluxo na região. Petrobras abre em gap de baixa hoje, fazendo uma correção merecida daquela puxada toda que deu ontem, né? Para baixo, mira média de 20 e retrações nos 60 minutos. Suzano, Suzano, para baixo, mira média de 27,2 e 200 como suporte. E para cima, tem que vencer o topo anterior para poder seguir mirando o alvo do pivo lá em 58,40, 60 reais. Vale abre em baita gap de alta, reagindo ao novo presidente da companhia e também a alta do minério de ferro. Bateu a dupla resistência ali dos 60 reais, tanto o topo anterior quanto a LTB, e sentiu a região, tá? O que não pode acontecer em Vale? É voltar muito aí até sexta-feira, porque senão no semanal teremos aqui um teste da LTB que outrora servia como suporte, agora serve como uma resistência, tá? Então, olho no lance em Vale aí. Tem que vencer essa LTB com convicção logo. WEG acionou 9,3 de compra no diário. Para cima, mira 5,7 e 18 lá no alvo de fibra, beleza? Muito bem. Fazendo os pedidos do pessoal lá do grupo, Felipe, pediu MRV testando média de 200. A missão é a mesma, né? Tem que vencer esse 7,91 em fechamento para poder confirmar a pivo de alta e mirar 8,71, 9 e 33. Bradespar, está testando aí a parte alta da congestão no gráfico diário. Para cima, o que tem que acontecer? Fundo, topo. Tem que vencer 19,74 para poder mirar 20,74, 21,50. Beleza? Positivo, segue totalmente de lado, perdendo esse 6,60, segue mirando 5,94. Grupo Matheus, para cima tem que vencer os 8,30 para poder andar. Para baixo, tem médias aí como suportes. Açaí, 3, segue mirando 9,40 no diário. Se perder 9,32 em fechamento, aí complica e complica muito, tá? O Roberto pediu o Magazine. Magazine segue mirando 14,42 no diário. No 60 minutos, teve falha de topo, para baixo, mira 12,60. Casas Bahia foi buscar o alvo de 6,70. Foi reto, sem dar chance para ninguém. Para baixo, as médias servem como suporte, tá? Cogna. Cogna, para cima tem que vencer essa média de 20 aí no diário para poder acelerar no algo lá do Joe de Napoli no 1,62. E para baixo, aquele esquema, né? Stop dos comprados aí está abaixo de 1,32. GGBR4 segue mirando 18,94 como órgão do pivô. CSNA3 falhou topo ontem. Hoje abre em gap de alta, devolve. Para baixo, mira média de 9. E nas retrações, 11,79, 11,62, 11,45. Usem 5. Para cima, tem que vencer 6,70 para poder mirar 7 reais. Para baixo, 6,30 segue como suporte. Mafrigui chegou a acionar o 9,3 de compra hoje. Não está tão interessante, o stop está um pouco em caro, mas de toda forma, mira 15,05 no topo anterior e os 15,80 lá no alvo do pivô. Tiago pediu localiza. Localiza para cima. Tem que vencer o topo anterior, né? Para poder fazer um pivô de alta. É, e também está deixando o Giordi Napoli de compra para amanhã, né? Ó, amanhã se vencer a máxima de hoje. Para cima, mira 46,75, 49,97. Asa 3. Asa 3 segue nesse canalzão de alta. Para cima, mira a parte alta do canal. E Duke 3 segue no pivô de baixa, mirando 9,17. Para cima, só se vencer as médias. E QTL para cima segue mirando 36,50. Para baixo, tem que perder 34,20. Elete 3, já falei. Silveira pediu TSMC 34. Esse ativo está querendo engatar um pivôzão de baixa, hein, cara? Corrigiu essa tendência de baixa anterior. Seguinte, ou esse papel volta rápido acima de 121,70 para poder mirar a topa anterior, ou vai querer perder essa média de 72 para vir buscar pivô de baixa, tá? Está em um ponto de inflexão bem interessante aí. Nike. Nike segue naquele pivô de alta lá de trás. Esse papel mira média de 200 e o gap, né? Ó, fundo, topo. Está em um alvo de 47,13, mas acima tem média de 200 e o gap. A MER3, que hoje agrupou 100 para 1. A Luciano subiu 40%. Não, subiu 2 centavos, né? O papel ontem fechou a 5 centavos, agrupou 100 para 1. Então, quem tinha 100 ações ontem, hoje tem 1 ação. E hoje o papel subiu para 7 reais. Na prática, né, em relação ao movimento de ontem, subiu 2 centavos. Papel, análise técnica que não está servindo de muita coisa, tá, pessoal? O ativo, ele vem caindo sem parar. E esse agrupamento pode trazer mais venda no papel, tá? Nossa, Luciano, mas por quê? Porque agora tem espaço maior para cair. E quando o papel está a 5 centavos, só tem mais 5 centavos para zerar, né? E nesse caso, quando você agrupa, você tem muito mais espaço para baixo. Tanto é que já tem lote no 2,50 chamando. Então, a menos que aconteça realmente um turnaround sinistro nesse papel, a tendência é de continuar em queda. BRF acionou 9,3 de compra para vencer a máxima de ontem. Para cima, mira 26,33, mas acima 27,43 e toca o baile. Jofri pediu CVC B3. Está na LTB mais média de 7,2 no diário. Para cima, tem que vencer... A máxima de hoje, amanhã, seria 1,94 de compra para poder mirar 2,44, né? E para baixo tem que perder essa média de 72 aí. Daza 3, segue mirando 3,64, 3,95 no diário. O grande lance é e vencer o topo anterior, aí vai ficar muito interessante. E MC segue nesse pivô de alta do diário, mirando 1,90, 2,07 e deixa andar. Cristiano pediu 3R. 3R está muito lateral esse papel, muito lateral mesmo. Parece um canalzinho de alta aqui, né? Alguma coisa assim, ó. Para baixo, mira a parte baixa do canal, beleza? Para cima tem que vencer as médias. E o Newton pediu Telbi 4, Telebrás. Tem liquidez esse papel? Pouquíssima, né? Bom, para cima tem que vencer a média de 200 para poder mirar o topo anterior. E para baixo, o suporte nos 8,56, beleza? O papel chegou a trabalhar alto hoje, voltou tudo. E se vier perder o fundo anterior, ó, se vier perder 8,98, 70, fica feio na foto. Tem fluxo lá nos 8 reais chamando esse papel, beleza? Então é isso daí, meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Amanhã não estaremos de volta, né? Agora só dia 4 de setembro. Nos veremos por aqui com a graça de Deus. Vou descansar a cabeça, aproveitar as merecidas férias. Um abração a todos que estão com Deus, pessoal. Obrigado pela companhia de sempre. Estaremos por aqui na semana que vem. Uma excelente semana a todos. Uma excelente virada de mês. E vamos que vamos, time. Até semana que vem, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.